Hoje é o dia da consciência negra e dentro da programação que o governo de Goiás preparou está a ampliação do atendimento do Centro de Referência Estadual da Igualdade, que a partir de agora passa a oferecer apoio às vítimas de racismo e de LGBTfobia. A repórter Bárbara Lauria conversou com a superintendente da Mulher e da Igualdade Racial e vai explicar pra gente como será feito esse atendimento. Boa tarde, Bárbara. Só este ano já foram registradas 267 ocorrências de injúria racial aqui no Estado. E pra dar suporte pra essas vítimas, vão acontecer agora esses atendimentos que serão realizados pela SET. Pra falar mais sobre o assunto, eu estou com a superintendente da Mulher e também da Igualdade Racial, Rose Guimarães. Rose, boa tarde, obrigada pela sua participação. Como esses atendimentos vão funcionar? Oi, boa tarde a todos. Então, o governo de Goiás, preocupado com fazer esse enfrentamento, esse combate ao racismo, à violência de gênero e também à homofobia, nós conseguimos organizar aqui nas SETs uma equipe multiprofissional, que é composta por advogados e psicólogos. E também conta com assistência social aqui da própria SETs. Pra fazer esse acolhimento, esse primeiro acolhimento, resgate dessa autoestima, da valorização dessa pessoa, o encorajamento pra que ela, toda a orientação jurídica, pra que ela possa ter o encorajamento de ir fazer a denúncia contra esse suposto agressor. Os pretendentes desses atendimentos, eles vão ter que ser agendados nesse primeiro momento. É, no primeiro momento a gente vai disponibilizar os telefones que estão aí, nossa equipe toda à disposição. Vai fazer uma espécie de uma triagem, ouvir qual é o tipo de situação e aí, se for necessário, fazer o agendamento para o atendimento presencial. Essa ação, né, esses atendimentos que vocês estão iniciando hoje, faz parte também da referência, o Dia da Consciência Negra, que é comemorado hoje, celebrado hoje no dia 20 de novembro, né, justamente porque as pessoas tenham coragem de denunciar e que elas saibam, que elas têm apoio, elas podem procurar ajuda. Isso, aqui a gente trabalha com a garantia de direitos, né, de todas as pessoas em situação de vulnerabilidade, na nossa parte com a questão da violência doméstica, de gênero e também da população negra e povos de comunidades tradicionais. Então, a gente já vem desenvolvendo um conjunto de ações durante toda a pandemia. A gente fez um acompanhamento nos municípios onde essas populações quilombolas estão sediadas. A gente foi em todos os grotões aqui do Estado de Goiás, levando assistência da cesta básica, que foi doada pela UBG, assim como também um suporte de máscaras e álcool em gel para que essa população, tanto os indígenas, quilombolas, ribeirinhos, comunidades povos de matriz africana, se sentissem acolhidos e cuidados, né, pelo governo de Goiás. Então, o Dia da Consciência Negra é esse dia de resgate da cultura, de valorização da pessoa e falando assim, não tem nada de errado com a sua cor da pele, com o seu cabelo, com a sua raça, com a sua escolha religiosa, com a sua opção aí de gênero, né, de relacionamento em gênero. O que está errado é as pessoas acharem que isso está errado e cometerem crimes que você achasse superior, né. Então, assim, o Goiás é um Estado do Goiás para todos, esse é o lema do nosso governo de Goiás, chegar mais próximo de quem mais precisa e combater aí todo tipo de violência. Com certeza, obrigada pela participação, boa tarde. Obrigada a você, esperamos que esses números fiquem por aí, né, que a nossa sociedade tome consciência de que vivemos aí, que é igualdade para todos.